está chegando o primeiro passeio ciclístico de Cocal Piauí. Dia vinte de maio, com sorteio de um terreno na frente da faculdade em Cocal, com saída sete horas, concentração na Praça da Matriz a partir das seis horas da manhã. Traga sua equipe e venha se divertir. Muita adrenalina em um percurso de quarenta quilômetros de belas paisagens. Informações fale com Danilo nove 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 oito quatro vinte e setenta. Romildo nove noventa e nove noventa e dois quarenta e dois noventa e sete. João Antônio nove noventa e nove setenta sessenta cinquenta. Patrocinadores. Loteamento mundial. Ana doces e bolos. Posto Placa do Cocal. Joice Variedades. Farmácia Santa Luzia. Casa do Construtor. Eleteunete. Pizzaria Pizzarela. Tempero Brasileiro. Tropical FM oitenta e sete vírgula nove. E FPI Instituto Federal do Piauí. Parque Aquático Vale Encantado. Autopeças Pessoa. Sucata ou Ventania. Construtora Terra Prometida. Circuito Moto e Bike. Blog do Coveiro. Revenda de Moto São Francisco. Serra Grande Distribuidor Weliton. Liquigás. LBS Engenharia. Bice Peças ou Irmão em Parnaíba. Martins Ótica. Paulo Veículos. Iris Móveis. Pacheco Eventos. Ágape Tecidos. Gil do Moto Peças. J.A. Películas. Boutique Chique Modas. Primos Locação. Elvis da Fetag. Placar Esporte. Copa Gás. Comercial Ribeiro. Júnior do Gás de Buriti. Vereador Chico do Nego. Vereador Tarcísio do Gesso. Prefeito Rubens Vieira. Fernando Lima. Armazém Paraíba. Gordinho do Paredão. Posto Dois Irmãos. Hotel Rota dos Cocais. Cocal Motos. Granja Dois Irmãos. Valdinar do Sindicato. Panificadora Garapão. Baby Magazine. Caseiros do Lar. Petas e Sequilhos. SV Veículos. Alves Pneus. Primeiro Passeio Ciclístico de Cocal Piauí. Realização Grupo Feras do Pedal.